Boa tarde pessoal, vamos cantar uma música aqui hoje, bonita né, vamos lá, vamos fazer aqui hoje uma música bonita aqui pra vocês E vocês vão adorar, ó, essa música aqui vê se vocês conhecem ela, ó, assim ó Toda vez que eu viajava pela estrada de ourofim, de longe da vista estava a figura de um menino Que coelha da torteira, depois vinha lhe pedindo, copo verde, somoso, e é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava, já foi ele abaixando, eu rogava uma moeda e ele saía do rão Obrigado, olha, dela, sim, Deus vai acompanhando Pra querer ser tão lá fora, meu berrante ia tocar Gostarei? É só o começo, cuidei mais